E aí, senhores, deu um pequeno grande probleminha aqui, eu vou me ausentar e aí eu vejo se hoje eu ainda consigo voltar, velho, né, tá mutado nada, tá mutado nada, então, espero que, né, safe, velho, um salve, senhores, um salve pro Fabolas, velho, né, ah, velho, o que que deu, a Lettila, mano, é altos e baixos, né, velho, que é coisas que acontecem, velho, né, com pessoas que estão passando por uma fase ruim de depressão, velho, então, eu vou ficar um pouco com ela, né, hoje é domingo, normalmente, domingo, eu já não fazia, tentava não fazer live, então, vou aproveitar aí, ficar um pouco com ela, e aí a gente vê ao longo do dia como é que vai sendo, beleza? Fiquem bem aí também, e aí eu vou avisando os senhores, tá?